A unidade temporizada que é a 51, que são os relés digitais, elas são regidas pela British Standard 142, que é o que a gente chama da curva IAC. O que é a curva, pessoal? Nada mais é que ela é uma equação. Aquela curvinha que vocês viram aqui, ela é uma equação. Isso aqui é uma equação, é gráfico, f de x. É uma função gráfica de duas dimensões, bidimensional, que ela depende de corrente, que é o x da equação. E o f de x, que é o nosso y, ele é o nosso tempo de operação. Tranquilo? É uma equação básica, uma função. E essa função parece complexa, mas não é. O que é essa função aqui? Eu tenho o tempo de operação da proteção, que eu falei, o f de x, que é o tempo de operação, é igual a essa equação. O k e o alfa, pessoal, eles são constantes da norma da IAC. Então, basicamente, eu posso mudar a característica da minha curva, se a minha curva é mais inversa ou menos inversa. Eu não vou aprofundar muito nisso aqui nessa aula, porque senão ela vai estender demais. E eu defino a característica a depender do quê? Com os equipamentos que estão acima que eu tenho que coordenar, ou mesmo que estão abaixo, eu mudo a característica dessa curva. Se eu não quero que o sistema atue intempestivamente, que ele tolere uma sobrecarga maior para sobrecargas de curta duração, de baixo valor. Ou se eu quero que ele atue mais rápido para sobrecargas de baixo valor. Então, tudo vai depender do projeto que eu estou aplicando aquilo. E, basicamente, vai influenciar mais significativamente com a coordenação dos dispositivos que estão acima e abaixo, a seleção da curva. E, claro, no caso de concessionária, normalmente elas te exigem uma curva específica. Por exemplo, na CEMIG, tem que ser IAC extremamente inversa. E outras concessionárias falam, tem que ser ANS, tem que ser... A grande maioria das concessionárias, pessoal, eu acho que 100%, na verdade, eu não posso falar que eu não li todas as normas, mas eu acredito que 100% delas é IAC extremamente inversa. A não ser quando ela te fornece a característica do alimentador dela. E aí, eu, quando eu estou fazendo a coordenação, a não ser que ela me obrigue a fazer uma extremamente inversa, tá? Eu tento manter a mesma característica dela para facilitar a coordenação, tá? Show de bola? Então, basicamente, é uma equação. O K e o α são constantes, então tratamos do tempo de operação do K e o α, que são constantes da norma. Então, até aqui está fácil para a gente. O I é a corrente que está circulando no circuito naquele momento. Por exemplo, está passando 100 amperes no meu circuito, está passando 20, está passando 30. Essa é a corrente que eu vou jogar aqui para eu saber com quanto tempo a minha proteção operaria. Considerando, pessoal, que o I é maior que o IS. O que é o IS? É a corrente de partida, é como aquilo que eu falei. O relé só opera se passar do IS, da corrente de partida. Então, esse tempo só vai ser fisicamente interpretável, se vai ser uma variável real, se o I for maior que o IS, tá? Ou seja, a corrente que está passando no circuito for maior que o IS e, consequentemente, quando isso acontece, o relé vai começar a contar tempo, entendendo que ele tem que fazer a operação. Show de bola? Aqui eu tenho o IS, que é a corrente de partida, como eu acabei de explicar para vocês, tá? E o DT, pessoal. DT é o dial de tempo, pessoal. O que é o dial de tempo? É uma constante que eu consigo alterar no relé, tá? Uma variável que eu consigo alterar, inclusive no frontal dos relés, seja no caso desse eletromecânico aqui, por exemplo. Como que eu faço a alteração do dial de tempo? É através desse eixozinho aqui, ó. Ele diminui o tempo ou aumenta o tempo de operação. O que eu estou fazendo, basicamente, pessoal? Eu estou subindo a curva, essa curva aqui, ó. Eu estou subindo ela para cima. Subir para cima é beleza, né? Ou eu estou subindo ela ou descendo ela. Se eu estou subindo ela, eu estou tornando o relé mais lento para uma mesma corrente. Por exemplo, imagina que essa curva passasse nesse ponto aqui de cima, ó. Para uma mesma corrente que é de 100 amperes, ela passando nesse ponto aqui, ó. Eu estou tornando o relé mais lento. O tempo de operação do relé mais lento, mais alto. Se eu reduzo o dial de tempo, eu torno a operação do relé de proteção mais rápida. E por que eu torno mais lenta ou eu torno mais rápida? Para eu poder coordenar com os dispositivos de proteção. Para eu poder proteger um transformador, por exemplo, aqui a corrente em rush dele, para eu permitir que ele magnetize ou não. Então, tudo vai depender do que eu estou protegendo. Show de bola. Esse é o dial de tempo. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Quase eu falar outra coisa. Um exemplo. Imagina que eu tenho um circuito, tá? Eu tenho um relézinho lá, ó. Esse aqui é a simbologia do TC do relé. E esse aqui é o relézinho. O tag dele é o RL01, tá? O meu circuito está em condição de operação normal. O primário dele é 3,800. Secundário, 380, 220. E aí, num dado momento, deu um curto no meu sistema. Um curto de magnitude de 60 amperes. Vamos dizer, pessoal, que esse relé está ajustado com uma corrente de partida de 15 amperes, tá? Um dial de tempo de 0,15, tá? E lá nele está ajustada uma curva IEC. Lembrando que os relés Pextron só tem curva IEC nele, tá? Não tem outra, tá? Extremamente inversa. Como que eu vou fazer para calcular, então, como que eu vou saber qual que é o tempo que o relé vai operar se tiver passando 60 amperes no circuito e tiver ajustado esses parâmetros no relé? Eu faço a substituição na forma. Ó, o K é 80 para a curva extremamente inversa, ó. Tá? O alfa é 2, tranquilo? A corrente que está circulando, que é o I, é 60 amperes. A corrente de partida do meu relé é 15 amperes. Faço esse cálculo aqui, ó. Vai dar 5,33 vezes 0,15, que é o meu dial de tempo, que vai dar um tempo de operação de 0,799. Se o meu relé estiver passando essa corrente, o relé, tá, pessoal? Vai operar, teoricamente, com esse tempo. Como a gente sabe, o relé tem erros, tá? E o que a gente vai tratar? Por isso que a gente tem que testar e ver se esse erro está muito fora para a gente condenar ou não recomendar uma calibração do fabricante do equipamento. Tranquilo? Então, essa é a cor. Por que eu trouxe? Tem várias normas, pessoal. Tem 3E, tem ANSE, IAC, tá? Eu não trouxe todas aqui para vocês. Eu trouxe a principal, que é a IAC, que é a mais implementada. E eu te expliquei a equação e como que funciona. Por que que isso é importante? Porque você vai ter que determinar o tempo teórico de operação do relé para saber se aquele tempo que você mediu na hora do teste está adequado ou não está adequado para o seu relé de proteção.